Black Friday G Barbosa, a maior do Nordeste! Smart TV LED 40 a partir de R$ 1.599 ou em 10 vezes. Smart TV LED 4K 50 a partir de R$ 2.199 ou em 10 vezes. Smartphone TCL 201 com 32GB, R$ 399,90 ou em 8 vezes. Smartphone Samsung A03S com 64GB, R$ 849,90 ou em 10 vezes. Pileu Aro 13, grandes marcas, R$ 239,90 no cartão G Barbosa ou em 10 vezes. Black G Barbosa, não perca! Black G Barbosa, não perca!